A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar, que não tem nada com a Rio, e tudo com o Gilmar, está entendendo o Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar, foi um pedido especial que o presidente da república fez também, sobre a questão do Gilmar, apoio, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado, é apoio sobre a construção das igrejas. Legenda Adriana Zanotto